Este tipo de eventos é como usar uma peneira para descobrir o ouro no meio da areia. Não é obviamente a Nova Base, é uma das empresas que tem o poder de ser a peneira e o ouro está aqui para ser peneirado. É isso que representa o GameShifters a ser. GameShifters